Você não sabe, nem nasceu sabendo, além, além do que sou. A vida corre, corre lá fora, sem ter qualquer nem razão. Talvez você saiba o segredo, mas tem medo de te sair. Tem medo de, de morrer de medo, e de não ter pra onde ir. Quem sabe a sua vida é normal demais. O beijo, seu saliva, mais um passo atrás. Aí você não entende que o que não existe, nem bem, nem mal, nem sorte é o azar. A vida às vezes é um sonho, mas você sabe, um sonho pode te acordar. Entre fantasmas e fantasiais, alegorias sentimentais. E você sabe, a vida também. E você tem, tem seus ideais. Tem medo de, de morrer mais cedo, e perder outros carnavais. Quem sabe a sua vida é normal demais. Um beijo, seu saliva, mais um passo atrás. Aí ninguém entende porque não existe, nem bem, nem mal, nem sorte é o azar. Foi. Tchau. Quem sabe a sua vida é do amor demais Um beijo sem saliva, mas um passo atrás Aí ninguém tem de tudo que não existe Nem bem, nem mal, nem sorte ou azar Vai! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti